Mulher, a beleza não está nas roupas que usa, na imagem que carrega ou na maneira em que penteia os cabelos. A beleza de uma mulher tem que ser vista a partir dos seus olhos, porque essa é a porta para o seu coração, o lugar onde o amor reside. A beleza de uma mulher não está nas marcas do seu rosto, mas está refletida na sua alma, está no cuidado que ela amorosamente tem pelos outros. A beleza de uma mulher com o passar dos anos apenas cresce. Mulher, você é extraordinária e fenomenal. Acredite e vença todos os obstáculos. Uma homenagem da Prefeitura de Faxinalzinho. Legenda por Sônia Ruberti